Somos o país do futebol, do samba e da homofobia. É, infelizmente carregamos esse título. Somos campeões mundiais em assassinatos de homossexuais e transexuais. Segundo o Grupo Gay da Bahia, nos últimos três anos, quase 900 pessoas morreram por conta da orientação sexual no Brasil. A causa da morte é uma só, a intolerância. No programa de hoje, você vai entender a lei que tenta tornar crime a homofobia. Vai conhecer os avanços na busca pela igualdade e pelo respeito. E ainda, ouvir histórias de preconceito, determinação, luta e dor. Era o sonho dele, sabe? Eu lembro que ele falava assim, um dia ainda, mãe, todo mundo vai aceitar. E a gente vai ser igual a qualquer pessoa. Gustavo não vai ver o sonho se tornar realidade. Aos 22 anos, ele foi morto na região sul de Belo Horizonte, no ponto onde costumava fazer programas. O filho de Dona Nedina foi executado com nove tiros por um homem que já tinha uma extensa ficha policial. Aí ele falou que ele começou a matar, o primeiro ele matou com 12 anos, porque ele era gordinho, né, na escola, e teve aquele bullying, aquela coisa toda, e chamava ele de gordinho e tal, e foi, ele matou esse menino. E depois disso, ele tinha matado 17 travestis, porque ele detestava travestis e não aceitava que um homem pudesse virar uma coisa daquilo. Aí perguntou pra ele se ele não arrependia. Ele falou que não. O acusado está preso e aguarda julgamento. Já a mãe de Gustavo não consegue se libertar das lembranças e muito menos da dor. Perder um filho, toda mãe fala, que é um sentimento, assim, que não dá pra descrever. Então, existem as fatalidades, os acidentes, mas perder um filho igual a senhora, por preconceito, com muita violência. Eu acho que dói o triplo. Porque quando você perde alguém por uma doença, né, você sabe que aquela pessoa estava doente, ela sofreu, ela tratou, ela teve a opção. Não, meu filho não. Ele não teve como se defender, sabe? Ele não pode fazer nada. Sem chance de escolha, Gustavo agora faz parte de uma lamentável estatística. A cada 26 horas, um homossexual é barbaramente assassinado no Brasil, vítima de homofobia. A maioria gays. Depois, travestis, lésbicas e bissexuais. O estado de São Paulo lidera o ranking de homicídios, seguido pela Paraíba e Piauí. Quando se fala dos homicídios por região, o Nordeste comanda, com 45% das mortes, seguido pelo Sul e Sudeste. E todas as vezes que eu lembro do assassino, eu lembro da mãe dele. E eu prefiro ter o meu morto do que ter o assassino. Porque para ela deve doer muito mais. Um filho, você saber que seu filho tira a vida de outras pessoas, por nada, deve ser muito mais doído, né? Então, se ele me faz muita falta, sinto muita saudade. E o que eu puder fazer para que as pessoas mudem a cabeça, sabe, em relação à homossexualidade, eu faço. Nesta luta, Dona Nedina não está sozinha. Desde 2006, um projeto de lei tramita no Congresso Nacional. Conhecida como PL-122, a emenda propõe tornar crime a discriminação motivada pela orientação sexual. Esse projeto de lei, que foi conhecido nacionalmente como criminalização da homofobia, é um projeto de lei, na verdade, que altera uma lei já existente, que é a Lei 7.716 de 89, que é chamada Lei do Racismo. Esse projeto altera essa lei no sentido de incluir outras discriminações, que não só motivada pela raça, pela cor e pela etnia. Inclui aí a discriminação contra pessoas idosas, contra pessoas com deficiências e contra as pessoas homossexuais, ou seja, discriminações por orientação sexual. Discriminar é negar o direito. É não aceitar, por exemplo, a presença de um casal homossexual nessa praça. É impedir a contratação de um motorista de ônibus porque ele é gay. Ou demitir a babá do seu filho porque descobriu que ela tem uma namorada. Mais do que punir, o que a lei pretende mostrar pra todos nós é que o respeito deve prevalecer, independente da orientação sexual. Agora, quanto a dizer que não gostam de homossexuais, as pessoas vão continuar podendo dizer, porque, afinal de contas, os homossexuais não estão pedindo amor de ninguém. Eles estão pedindo simplesmente respeito por direitos que são deles. Numa sociedade laica, com uma constituição cidadã, não pode haver discriminação entre os cidadãos. Discriminação de orientação sexual, discriminação de gênero, discriminação de etnia, discriminação de origem e procedência. Eu acho que tem que mudar as leis. Isso é crime. É crime, tem que pagar. Seguir, perturbar, fazer isso com os homossexuais é triste demais. Gente que eu que tinha liberdade com meu filho, às vezes eu via como ele chegava em casa chorando. Desde muito cedo, dona Nedina percebeu que Gustavo era bem diferente dos irmãos. Às vezes eu estava fazendo almoço e ele me pedia pra ajudar, sabe? Entre arrumar a casa e eu arrumar a casa, ele adorava enfeitar, porrosa, sabe? E fazer bolo, essas coisas. E os outros, não. Na medida em que o menino crescia, os desejos deixavam a suspeita da mãe mais evidente. Primeiro o cabelo longo, depois os trajes femininos. Colocou silicone, queria fazer uma plástica no nariz e já pensava em uma cirurgia de mudança de sexo. A cada nove etapas, um obstáculo cada vez maior. Os preconceitos, isso foi a vida dele toda, né? Às vezes ele entrava num ônibus, todo mundo olhava, todo mundo cochichava. Eu queria que ele vivesse a vida dele, sabe? Porque pra mim, homossexualidade nunca foi problema pra mim. O problema, de verdade, para a dona Medina, surgiu quando o Gustavo resolveu ir pra rua trabalhar como profissional do sexo. E a senhora tinha medo do que viria junto com esse programa? Tinha muito medo, porque aí eu já pensava nas drogas. Preocupada, a mãe tentou de tudo para fazer o filho mudar de vida. Montou, inclusive, esta loja de colchões. Dona Medina, essa loja representa muito pra senhora, né? Sim, representa muito, sim. Aqui foi a tentativa que eu achei de tirar meu filho da rua. Sabe, ele concordou, ele aceitou numa boa. E nós fizemos isso, sim, com muito amor, com muita vontade de vencer, sabe? E eu realmente acreditei que ele ia sair. A sensação de alívio não durou muito tempo. Oito meses depois, mesmo com tantas promessas de mudança, Gustavo retornou às ruas. Longe de casa, pra onde nunca mais voltou. Dona Medina passou a tomar conta da loja de colchões. Cuida dela com o carinho que não pode dar mais ao filho. Então, essa loja tá prosperando, é como se Gustavo estivesse aqui? Como se Gustavo estivesse aqui. Sabe, como se eu estivesse fazendo alguma coisa por ele. E se Deus quiser, eu ainda vou conseguir, sabe? Não sei se é montar alguma coisa, que eu acho que montar não vai ser, eu não vou ter condição. Mas o meu sonho, eu quero realizar o sonho dele, que é ajudar os travestis. Mas, de alguma forma, eu ainda não achei como. Enquanto isso não acontece, o projeto de lei é para muitos o grande passo a ser dado. E o que se pretende mesmo com ele é garantir a já constitucionalizada igualdade de direitos. Olha, tem um verso de Carlos Drummond de Andrade que ele diz que as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. As leis, de fato, por si só não bastam. Toda lei precisa ser implementada, não basta aprová-la. Então, o PLC-722, se aprovado, ele não vai automaticamente e sozinho minimizar, reduzir ou erradicar a homofobia e os crimes de ódio no Brasil. Por exemplo, a lei do racismo, que existe já há alguns anos, não diminuiu a prática do racismo no Brasil. Não bastam as leis. É preciso políticas públicas, é preciso garantir nos orçamentos, no orçamento da União, nos orçamentos dos Estados, nos orçamentos das prefeituras, garantir nesses orçamentos recursos para implementar políticas de erradicação dessas discriminações. Não só a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, mas também a discriminação racial. Então, não basta a lei. Mas a lei é importante. É preciso haver um instrumento legal do Pau Parti. É, foi muito rápido. Durou, no máximo, uns 40 segundos. A cada 26 horas, um homossexual é assassinado no Brasil. Mas existem também muitas vítimas que são agredidas de outras formas. No dia 26 de outubro, eu estava no chônico de abelha. Chegando ali perto do Antônio de Albuquerque, na pracinha, a gente se despediu com um abraço. A gente estava falando tchau, boa noite. E, de repente, vieram dois caras e começaram a bater na gente. É, né, com socos, chute. Falar que ia matar a gente, que ia exterminar a gente da terra e que a gente não merecia viver e tal. É, foi muito rápido. Durou, no máximo, uns 40 segundos. E aí, ficar no pão de ônibus, né, tipo, fazendo gestos. É, uhul, fracote, viadinho. E aí, eu nem lembro das coisas que eu conheci. No hospital, que a minha ficha caiu, assim, né, de pensar quem que eram essas pessoas, essas características. Aí eu lembrei que eram carecas e... É, um camis xadrez, né, estilo skinhead mesmo, né. Sei. Se um abraço significa que você é gay, que você, né... Eu não sei o que as pessoas acham de características aí, né, pra classificar, né. Pode ter sido um crime homofóbico, né, as pessoas acham isso. Eu acho que é crime de ódio, né, porque as pessoas que batem outras na rua gratuitamente têm ódio de tudo, né. Esses momentos de terror aconteceram aqui na Praça da Savasse, região nobre de Belo Horizonte. Um local bem iluminado, movimentado, considerado o ponto de encontro de todas as tribos da capital. Mas isso não intimidou os criminosos, que até hoje não foram identificados. Mas agora uma nova ferramenta tem ajudado nas investigações. Os circuitos de segurança instalados em locais públicos, em várias partes do país, as câmeras flagram cada vez mais esses ataques gratuitos. Como este que aconteceu em São Paulo, em plena Avenida Paulista durante o dia. Três jovens caminham e, de repente, sem nenhum motivo aparente, um deles é atacado com uma lâmpada fluorescente no rosto. Enquanto a lei não é aprovada e a homofobia ainda não é considerada um crime, alguns caminhos vão se abrindo na tentativa de não deixar na impunidade casos como os que acabamos de mostrar. Nesta delegacia funciona o Núcleo de Atendimento e Cidadania à População LGBT. O NAC de Minas Gerais foi o primeiro da região sudeste. Desde que foi inaugurado, em julho de 2011, já foram registrados mais de 1.800 casos. No topo das agressões estão os gays. Eles representam 45,5% das queixas. Depois vem os travestis e transexuais. E, por último, os bissexuais e as lésbicas. O número de atendimentos parece alto, mas ainda está longe de mostrar a realidade. O medo de procurar ajuda e enfrentar mais preconceito ainda impede muitas vítimas de lutar pela justiça. Dentro da delegacia se reproduz o que há na sociedade, porque isso não vai ser diferente. Então eles têm medo de serem revitimizados, sofrerem uma nova, já sofreram uma violência, sofrerem uma nova violência, de não acreditarem no que eles estão falando. Então tem que haver um serviço diferenciado, especializado e humanizado para atender essa população. No núcleo é dado o acolhimento às vítimas de violência. O primeiro passo é ouvir o agredido. Trabalho feito por uma psicóloga. Os casos mais comuns são os de agressões físicas, ameaças e abusos sexuais. Emocionalmente as pessoas chegam muito abaladas, ela quer um conforto emocional quando ela chega aqui. E em seguida ela quer uma orientação. O que ela pode fazer diante desse fato, diante do conflito, diante da violência, diante da agressão. Aqui mesmo, depois da conversa com a psicóloga, a pessoa pode fazer o registro da ocorrência. O documento vai ser encaminhado a uma delegacia da área onde a agressão ocorreu. Essa queixa vai ser priorizada e monitorada até a conclusão do caso. O NAC ainda não é uma delegacia de polícia. É o que? É um projeto, tá? É um projeto de polícia comunitária, mas é como se fosse um laboratório para que veja se há possibilidade no futuro de que essa unidade, esse núcleo, se transforme. Por que não numa delegacia? Desde que os trabalhos foram iniciados, 35% das ocorrências registradas foram resolvidas. E 24% estão em monitoramento. Índices considerados altos para a delegada. Só não são maiores porque muitas vítimas desistem no meio do processo. As pessoas chegam aqui muito imediatistas. Eu quero que resolva agora. Nem sempre é assim, principalmente pela via judicial. Não é tão imediato. Isso leva um tempo. O Núcleo de Atendimento e Cidadania População LGBT é uma das iniciativas de um projeto maior, criado em janeiro de 2011. Eu estou na sede do governo de Minas e vim visitar a Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual. A minha entrevistada é a Valkyria La Roche, a primeira transexual a ocupar um cargo público de confiança no Estado. Em dois anos de muito trabalho, os avanços são significativos. Nós temos alguns exemplos, como o direito previdenciário e beneficiário a servidores públicos e militares. Foi proposto e através do CAU, o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, garantido esse direito. Há mais de 25 anos lutando pela causa, Valkyria conta com orgulho outra grande conquista. A criação de uma ala especial para homossexuais no presídio de São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu visitei todas as unidades prisionais, presídios e penitenciárias, percebi que o homossexual e principalmente a travesti era duplamente punida. Ela já tinha recebido a sua condenação e lá dentro sofria outros tipos de condenações, como roubar a identidade feminina, a pessoa ficava com autoestima em baixa, sofria estupros diuturnos. Nós contabilizamos através de uma enquete, de uma pequena pesquisa, de 17 a 28 estupros. Quer dizer, e sem preservativos. Por dia? Por dia. Sem preservativos. Imagina quantas andavam as hepatites, a tuberculose, a AIDS, dentro do sistema prisional brasileiro. Não é uma questão só das Minas Gerais. A ação, inédita no mundo, apresenta uma nova perspectiva a 76 presos do grupo LGBT. Não se trata de um privilégio. A ideia é retirá-los da situação de risco e violência vivida por tantos outros. E aí, qual foi a proposta? Fizemos uma intervenção no sistema, propondo um programa de ressocialização e reabilitação dessas pessoas acorteladas, cerceadas da liberdade e presas. E ali, essas pessoas têm o comprometimento de estudar, de fazerem cursos profissionalizantes para também estarem aptas a compor esse espaço específico. Então, esse espaço nunca foi um gueto. Nunca foi. Antes era um projeto, hoje já é um programa. E nós estamos garantindo, pós a minha saída da coordenadoria, pós mudança de governo, a continuidade deste programa tão exitoso. E pouco a pouco, antigas barreiras vão sendo derrubadas. Mas as batalhas parecem não ter fim. O grande gargalo é essas pessoas que estão passando por diversos cursos profissionalizantes serem contratadas. Nós estamos conversando aqui, mas nós temos também aqui na cidade administrativa 20 mil servidores públicos. Existe uma mulher transexual? Uma. Encontrar espaço no mercado de trabalho sempre foi uma meta para Clésio. Eu fugi daquele sentimento que homossexual é cabeleireiro, é garoto de programa ou fica com os empregos inferiores, né? Aos 37 anos, Clésio fez faculdade e hoje é um bem-sucedido gerente administrativo. Bate metas, alcança excelentes resultados, mas paga um alto preço para ser reconhecido. Todos os dias, quando você vai para o trabalho, que você chega no trabalho, que você passa o crachá, eles fazem questão de te lembrar da sua condição, né? Mas a condição que eles estabeleceram. Não que eu me sinto em uma condição inferior ou superior a ninguém. A condição que eles estabeleceram que eu esteja ou o tipo de pessoa que eu seja. O sucesso na carreira construída dentro de uma grande empresa de telefonia sempre esbarrava em situações corriqueiras que deixavam clara a discriminação. Por exemplo, se eu precisasse de trocar um computador na minha operação, demorava sete dias. Um outro coordenador demorava sete horas. A perseguição ficou bem evidente com a chegada da nova chefe. Foi aí que a carreira do Clésio começou a desmoronar. Se eu não batesse essa meta, eram cinco reuniões por dia. E reuniões duras, daquela tipo assim, eu não te falei? Você não tem capacidade para isso. Sua área é outra. Por que você não abre um sex shop? Por que você não trabalha com agenciano, garotos de programa? Falava isso? Na cara, na tampa. Só eu e ela. Depois de oito meses de tortura, veio a demissão. Clésio, você não tem dúvida de que todas essas perseguições eram motivadas pela sua orientação sexual? Exatamente, porque eu te falo, estou te falando as ações que ela tomava. E isso tinha um caráter, um caráter punitivo. Eu preciso te perseguir, eu preciso fazer com que você se sinta mal para que você saia. Certo de que era uma vítima da homofobia, Clésio procurou a justiça. Como não encontrou o amparo de uma lei que pune quem pratica a discriminação, moveu contra a empresa uma ação por assédio moral. É muito difícil de provar, né? É muito difícil de provar. Eu acho que até hoje não se provou ainda. Tanto é que eles recorrem, 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 vai para a primeira instância agora. Mas é muito complicado. É só algumas pessoas que viram alguma coisa. Eu acho que o grosso, o fato em si, a tortura psicológica, ficou só entre nós dois mesmo. Se a pessoa que não contratou, não apresentar, não apontar no currículo dessa pessoa o motivo e o critério que ela usou para não admiti-la ou para demiti-la, se ela não apontar uma causa justa para demissão, está configurada a discriminação. Entendeu? É óbvio. Então eu acho que os juízes têm bom senso para julgar isso e os advogados podem muito bem apontar. Os defensores públicos, sobretudo, porque muitas dessas pessoas não têm dinheiro para pagar advogado. Então nós contamos muito com a defensoria pública, que é muito parceira nesse enfrentamento. A gente assusta o fato de ter tanta informação das pessoas estarem tão esclarecidas e no mercado de trabalho, né, que as pessoas estão cada vez se capacitando mais, a orientação sexual ainda seja um problema tão sério. Me assusta porque essas pessoas são as que detêm as vagas, né, vamos dizer assim. Hoje, quando você passa por um processo seletivo, são com essas pessoas que você conversa. Então você corre o risco, por exemplo, de cair nas mãos de um determinado agente aí que não vai te contratar porque você seja gay. Música 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 Música